Está começando o Antenados de Sexta, Perguntas e Respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã? Esse é o programa que nós tiramos essa sua dúvida e debatemos sobre os assuntos que mobaram durante a semana na internet, nos sites cristãos, para dar para você uma opinião de um homem de Deus e uma visão bíblica dos fatos que estão acontecendo. Para debater e participar do nosso programa de hoje, recebo ele que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, Renato César Migão, bem-vindo, querido Antenados em geral. Prazer estar aqui, vamos ver o que nos espera, né? Muita coisa boa, obrigado pela sua presença, também recebo ele que é pastor e diretor do Seminário Cião da Igreja Nova Vida de Piedade, pastor Pedro Júnior, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, e é interessante o nosso assunto que a gente sempre, às vezes, nós temos debates pré-estabelecidos. Esse ninguém sabe, vocês não sabem o que eu quero votar. E o bom é isso, porque ele já comentou conosco sobre o assunto há um minuto atrás, então a gente já está preparado. Do primeiro bloco, mas do segundo eu quero ver. Foi exatamente 30 segundos antes de começar o programa, segundo, terceiro e quarto, vocês não sabem nem o que vem. Eu também recebo ele que é bacharel em teologia e pastor-presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, pastor Brás Cláudio, querido, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, pastor André, mais uma vez estarmos juntos aqui, eu tenho certeza que esse programa vai ser abençoador, estamos com um time aqui abençoado. Olha, durante o programa você pode participar conosco, nós vamos colocar aí na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados ao geral, pegar, tirar uma dúvida, uma pergunta, e geralmente também nós colocamos os contatos dos participantes ao lado, telefone, twitter, e-mail, para você, às vezes, tirar uma dúvida diretamente com os pastores que estão participando aqui com o Antenados, tá bom? Deixa eu falar primeiro sobre um aplicativo que personaliza a Bíblia. Um pastor programador criou um aplicativo para o smartphone que inclui o nome do usuário nos textos da Bíblia, com a ideia de tornar as escrituras sagradas mais pessoal e direta. No entanto, teólogos manifestam a preocupação com as consequências desse tipo de inovação. O aplicativo que em inglês é To You Bible, que traduzido para português fica Bíblia para você, foi criado pelo pastor Gregory. Ele é o líder da City Light Church em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Embora a Bíblia, ele falando isso, embora a Bíblia contenha milhares de promessas maravilhosas, confiáveis e apropriadas à vida do leitor, quando essas promessas são lidas, elas parecem muitas vezes que são generalizadas e distantes, disse o pastor Gregory. Em entrevista ao Christian Post, um grande portal cristão americano, o pastor afirmou que sua ideia simples pode ter um efeito grandioso no alcance da mensagem bíblica, um aplicativo que preenche instantaneamente o nome do leitor nos textos das escrituras, personalizando as passagens relevantes. faz a leitura da Bíblia ser viva, melhorando a experiência devocional e de edificação da fé dos leitores. Explicou, o aplicativo To You Bible, o que ele faz é inserir o nome do usuário em uma passagem que o texto se refere aos fiéis de forma abrangente. Por exemplo, a passagem de Miquéia 6.8, usada na divulgação do próprio aplicativo na propaganda dele, no original o texto diz, Já na versão do aplicativo da Bíblia, o texto pessoal, se eu fosse usar, ficaria assim. Ele mostrou a você, André Câmara, o que é bom, o que o Senhor exige e por aí vai. Pratique a justiça, é minha fidelidade, ande humildemente com Deus. E aí, vocês acham que ficou melhor a Bíblia? Vocês acham que isso pode causar algum desconforto, você fazer algum tipo de adaptação, outros já entraram naquilo que não pode modificar as escrituras, que é um pecado. Vocês acham que o uso da tecnologia aqui, antigamente, poxa, imagina o cara escrever o nome de cada pessoa, hoje você consegue fazer isso. Você acha interessante esse tipo de abordagem? Às vezes até para imprimir, bota o teu nome, vem uma Bíblia impressa que ao invés de falar você se refere como é um nome pessoal, você acha que é só uma inovaçãozinha ou que, de fato, também isso tem algum tipo de influência maior na leitura bíblica, a adaptação? Você gostaria, adaptaria isso para a sua vida? Eu, Renato, não. Mas... Não sei se fica tão bonito. Você, Renato! Mas é interessante isso. É, mas, por exemplo, quando você colocou... É perigoso! Você, Renato César, né? Você, André Câmara, o que eu te mostrei, mas eu te mostrei estava no texto anterior, né? O que eu te mostrei estava no texto anterior. Então, eu acredito que nós podemos correr um risco de começar a esquecer o contexto em que o texto foi cunhado, de que forma ele foi estabelecido. Só que eu acredito que é impossível que eu sente, para ler, por exemplo, Davi lutando com Golias e não me coloque em um dado momento como Davi e sinto que os problemas da minha vida sejam o meu Golias. Então, eu acho que nós já fazemos isso sem o aplicativo. Eu começo a me colocar no lugar de Jonas, me coloco no lugar dos apóstolos, daquela mulher que disse que comeria dos farelos que caía da mesa do seu dono, né? Para Jesus, que impactou Jesus a palavra dela. Eu acredito que em um dado momento eu pego o Salmo 51 e eu começo a me arrepender com as palavras de Davi. Impossível eu acho isso acontecer com um crente que tem uma vida devocional. Contudo, quando eu transformo isso num aplicativo, eu não sei se existe uma maturidade em quem acessa aquilo de dizer assim, eu sei que esse aqui não é o texto kasher, como diz o judeu, o texto oficial. Por exemplo, o Talmud, eu acho que é uma referência muito interessante de estrutura textual. Por quê? O Talmud é um comentário bíblico, o mais antigo comentário do Antigo Testamento, que os judeus utilizam e até um segmento dele se trata como sagrado. Mas o interessante é que no meio do Talmud tem o texto na íntegra. E no entorno tem os comentários, inclusive os Targumim, que são os textos que são adaptados a outra linguagem, como por exemplo o aramaico, para um outro idioma. Então você vê o Narmandes, vê o Rashi, uma porção de comentaristas em torno, mas o texto está na íntegra ali. Achava interessante talvez ter o texto na íntegra e do lado, no março. Você dá um swipe e está tendo me vermelho. Como ele se adapta na minha vida se eu estivesse no lugar dele? Seria uma ferramenta talvez de dupla percepção. Eu acho que aí é que nós temos o risco, mas também eu acho que nós já fazemos isso com a nossa leitura pessoal. Existe uma expressão até na tecnologia de gadget, de geek, eu achei até legal, é bacana, é diferente. Mas até, enfim, não tenho nada contra, não tenho nada a favor. Agora sim, eu achei interessante a maneira de um falar mal, mas também de se proteger de não, nós estamos facilitando a leitura bíblica. Eu não sei o quanto também facilita trocar você por André. Eu, pessoalmente, acho legal. Poxa, minha bíblia tem o meu nome, está servindo direto a mim. Você acha um pouco perigoso esse tipo de abordagem? Porque eu vi que você fez careta em todo momento. Olha só. Não pode, ué. Você, bota André, ué. Já quebrou na hora. O pastor Rogério fez um... Renato. Renato, desculpa. Ele fez uma abordagem perfeita, perfeita. Quando você vai tratar de forma individual, quando uma pessoa, ela lê a Bíblia, e ela tem a maturidade para falar, eu me encaixo aqui. Te darei vitória, André, sobre os seus inimigos. O aplicativo, ele vai ser interessante? Vai. Mas em momentos muito isolados. Acontece que a igreja, ela não vive em momentos isolados. A igreja é um todo. Esse todo, para você ter ideia, às vezes surgem algumas coisas, algumas novidades na igreja. Muito isolado em determinado local. Quando você vai ver, aquela coisa, aquela novidade que surgiu aqui, daqui a pouco está espalhada para todo mundo, e todo mundo quer fazer igual. Esse é o problema. Até porque a igreja, desde os seus primórdios, ela nunca precisou desse tipo de coisa para que o povo fosse bem instruído, orientado da forma que deveria. Com toda uma linguagem, inclusive, mais difícil de compreensão. Para muitos, a Bíblia lá atrás era Camões. Meu Deus, que coisa difícil de você entender. Hoje, existe uma linguagem mais fácil, que não fere, uma linguagem que não fere o texto, o contexto. Eu acho que umas, às vezes, até extrapola um pouco, mas não tira o contexto de uma forma geral. Porque, senão, nós vamos começar a entrar no contexto lá atrás, que o pastor Renato estava falando, da Halakai Hagadah. Ler a interpretação, outros que vão lembrar o texto lá atrás, da própria interpretação, de fazer interpretar a Bíblia, a Torá, o Talmud, vão ler para poder entender, compreender melhor aquilo que já está escrito. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos a Bíblia como um todo, o Antigo, o Novo Testamento, tem crente que não gosta nem do Antigo Testamento, eu acho que não vale, e vale a Palavra de Deus. E ela, num contexto, vai fazer com que a gente compreenda todas as coisas. até porque as mensagens vão ser direcionadas para a pessoa individualmente, porque tem gente que fala, ah, está pregando para a igreja. Não, está pregando para a igreja, mas está falando para mim aqui individualmente. E está falando para outra aqui também. Mas fica bonito, você, Leandro, eu te escolhi, Pedro Júnior, no ventre da sua mãe. É legal. É bonito, mas eu tenho compreensão disso. Acontece que nós vivemos numa comunidade heterogênea, em que a compreensão das pessoas... Ah, alguém vai pegar a minha Bíblia, eu te escolhi André aí, só escolheu André, não me escolheu não. É, eu entendi. Essa Bíblia foi impressa, então aí que a coisa fica mais grave ainda. E também há um risco, por exemplo, Pedro andou sobre as águas, né? Se de repente a pessoa lê aquele texto... Tem um fato em que morreram um grupo de jovens, porque eles leram esse texto e substituíram assim, que eles podiam andar, né? E ali era uma palavra logos, né? Uma palavra que Deus disse para... para Pedro, né? E não era uma palavra que a gente chama rema, né? Porque quando... Você pode ler uma palavra logos da Bíblia e naquele momento o Espírito Santo falar contigo assim, assim como eu fiz com ele, eu estou fazendo com você. Ou seja, essa palavra, ela também pode ser praticada por você literalmente, né? E no aplicativo, eu creio assim, vai ajudar até para uma compreensão em alguns momentos. Ah, porque tem muita gente... Eu digo isso porque os pastores devem ver isso na igreja. Você fala e você repete e parece que as pessoas acham sempre que é para o outro. Entendeu? Então tem o lado positivo, em que quando a pessoa lê, vai haver aquele confronto direto, né? Ou uma promessa de bênção, ou um confronto, porque o nome da gente parece que tem essa coisa. Quando fala o teu nome... É diferente. Aí você entende, sou eu. Senão você começa, como às vezes eu brinco lá dizendo na igreja, né? Eis-me aqui, envia ele ali, né? Senão a pessoa sempre acha que é... Não, tá vendo? Que foi pregado, é para o outro. Ele sempre se coloca numa posição de que alguma coisa que é repreensão é para o outro. E se for bênção, é para ele. Então assim, talvez na parte da compreensão, eu entendi qual foi o propósito do pastor, né? É sendo um aplicativo que se ficar muito claro que ele não está substituindo a Bíblia, de repente, em algum momento, ele vai ser útil, né? Agora, vai... Deixa eu ir para um rápido break. Daqui a pouco eu volto. Eu vou criar rapidinho também a opinião de vocês sobre... Ainda falando sobre essa questão de... Não de personalização Bíblia, mas de Bíblias voltadas um pouco para tribos. O que vocês acham? Eu vou ver se eu procuro aqui na internet. Tem a Bíblia do skatista, já tem do motoqueiro, de Bíblias que tratam a narrativa de uma maneira e Jesus chegou com, né? Zaqueu, e aí, mané? Não sei o quê. É bem voltado para aquela tribo. É perigoso? Vocês acham interessante? É interessante essa abordagem para se aproximar? Ou isso pode causar muito mais problemas? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O antenado volta já, já. Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Duque De Не Tu nem Úg Sar Duque Duque De Peu Luque As JE